Fala aí galera, bem-vindos ao meu canal de novo. Se você tá procurando furadeira, você caiu aqui porque você tá pesquisando furadeira, né? Eu tenho alguns exemplares aqui que eu tenho, são diversos modelos e algumas marcas. Vamos começar pelas menorzinhas aqui. Eu tenho a Wander de 3,5V aqui, ó, pequenininha, mandril sextavado. Ela tem... opa, até esqueci. Tem 7 níveis de torque e ela fura também. E ela tem esse botãozinho pra você usar ela como pistola. Tem indicador de luminosidade, velocidade reversível, não é variado, tá? Não gira rápido nem devagar, gira só numa velocidade só. Essa aqui é mais pra você desmontar uma tomadinha, uma coisa simples, um notebook, uma coisa bem pequenininha. Tem uma luzinha aqui que indica a carga dela de bateria. Ela carrega por aqui e por onde que é, que eu até esqueci onde que é que carrega. Aqui, ó. Só colocar o carregadorzinho pro lugar na tomada, uns 3 horas ela tá carregada. Ela é imitação dessa maquita aqui, ó. Dessa maquita antiga, a 63723D. Que também é a mesma performance, só que essa daqui já tá totalmente descarregada. Essa daqui também é velocidade pros dois lados e não é variável. E tem essa outra aqui, outra maquita também pequena, que também tá precisando de manutenção, que eu não levei ainda. Essa daqui é a DF330D. É uma parafusadeirinha bem boa também, só que essa daqui, como vocês podem ver, já tá toda deteriorada, que eu já peguei a usada. Tem duas velocidades, 18 nível de torque e tem a função furar também. Como a de parafusar e mandril de aperto rápido. Beleza? Até a bateria voou. A outra aqui tem também, é essa daqui que eu uso bastante. A DF031D, que é uma maquita. É o combo que eu comprei. Ela veio com a bateria de 4A. Ela é de mandril sextavado, é só puxar pra cima e encaixar o bit assim, ó. Que daí ele vai ficar preso nessas abinhas que o outro tem. Aí ela não solta, tá vendo? Que você só encaixar assim, ó. Aí o mandril escapa. Mandril não. O bit escapa. Tá vendo? Aí você vai puxar pra cima. Não sei se vai dar pra ver aí. Você vai puxar isso aqui pra cima e aperta ele. Aí ele não escapa mais. Igual essa daqui também, a mesma coisa. Da Wander. A da Wander também é pra cima. E ele não solta mais, ó. Essa daqui solta porque ela é um bit menor. Se eu não me engano. Porque o encaixe dela aqui, encaixe pro bit que não tem ponta dupla. Pro bit de uma ponta só. Pra esse tipo de bit aqui, que é só uma ponta. Aí você puxa ele, encaixa lá, ó. Ele trava. Aí depois você puxa, empurra pra cima e ele solta. Essa daqui não. Essa daqui já encaixa direto. Tem umas delas, tem tipo um imãzinho aqui. Meio amantado. Algumas delas. Essa daqui já perdeu. Você encaixa lá e... Trabalha tranquilo. Beleza? Vamos lá pra... Continuando nessa DF aqui. Essa DF aqui já é também nível profissional. Ela tem a função parafusar e furar. Tem duas velocidades. Controle de velocidade. Freio instantâneo. O que é o freio instantâneo? Quando ela tá girando, você tira a mão daqui e ela para instantaneamente. Velocidade variável, reversível pros dois lados. Uma ótima ferramenta. O corpo é emborrachado. Muito top essa daqui também. A outra... Essa daqui é 12 volts, tá? Esqueci de falar. Com a bateria de 4 amperes. E tem essa outra Deco aqui, que tem duas velocidades. Tem iluminação pra trabalhar em ambiente escuro. Indicador de bateria. Duas velocidades aqui em cima. Mandril dela de plástico. Parece de ferro, mas não é. De plástico, tá? Tem 12 níveis de torque e tem a função parafusar. O mandril é de aperto rápido. Velocidade variável. Bem interessante. A bateria carrega aqui também. É só plugar o terminalzinho aqui e carregar. Então, o mesmo formato. Quase o mesmo peso. A maquita é um pouquinho mais pesada por conta da qualidade da construção. Mas não que não deixa de ser uma ferramenta pra você ter em casa. Usa o hobby, tá? Esse aqui não é profissional. Mas muitos profissionais usam. Montando armário, painel, essas coisas assim. Porque ela é uma ferramenta bem versátil. A maior parte da ferramenta dessa marca aqui, Deco, é vendida pela loja do mecânico, tá? É só uma referência. Não é um jabá, não. E a meu xodó, também não fica atrás. A maquita HP333. Top. Essa daqui eu recomendo. É um pouco mais cara. Na faixa de R$ 600, ela vem com uma bateriazinha de 1,5A. Vem com essa bateria aqui, ó. De 1,5A. Dá pra usar bastante também. Ela tem 20 níveis de torque. Tem a função parafusar. A função furar, furar com impacto. E ela tem duas velocidades. E tem iluminação para ambiente escuro também, tá? E ela vem com um carregadorzinho quase igual a esse, só que é um pouco menor. Porque essa daqui é de 4A. Para carregar a bateria de 4A, que no vídeo anterior eu já soltei. Essa daqui eu já tenho ela, se não me engano, um pouco mais de 3A. Para 4 anos. Não me lembro exatamente. Mas eu uso constantemente. Vocês podem ver que ela está toda empoeirada. Essa daqui é de uso pessoal, tá? Essa daqui já é uma ferramenta bem velhinha, já fiz vários vídeos com ela, montei vários equipamentos aí, desmontei. Já emprestei para algumas pessoas. Claro, empresta com garantia de devolução, né? Se quebrar, é outra. E tem outra também aqui que eu tenho, que é um lançamento que está aí no mercado. Todo mundo está perguntando dela, que é da marca VAP, que eu tenho vários vídeos dessa marca aqui, da marca VAP aí também. Eu tenho a da K2 e a K4, se eu não me engano. E tem o da furadeira, do martelete deles. Tem vários vídeos aí dessa marca VAP aqui, que os caras estão construindo. Ela tem uma boa construção, tá? Não se compara com o Makito, o DeWalt ou a Bosch. Mas ela tem uma boa construção, é uma ferramenta de 21 volts, diferente dessa daqui. Então eu não pergunto, é a mesma coisa? O peso com essa bateria aqui de 4 amperes é quase o mesmo. Mas a força não, essa daqui é bem mais forte, porque é 21 volts, essa daqui é 12. Não dá para comparar. Mas tem gente que pergunta assim mesmo. O pessoal que não é profissional. Ó, dá para ver pelo tamanho, pelo formato, vocês tiram a dúvida. Olha, essa daqui tem luz de ambiente escuro, tem duas velocidades, tem 20 níveis de torque e tem a função aqui, ó, do lado. Essa daqui é diferente. É do lado do mandril. Dessa daqui não, já tem uma rondana aqui em cima, que você vai mudando, né? Essa daqui já é aqui, ó. Tá vendo? Esse botãozinho do lado, igual o martelete, igual a parafusadeira deles, das parafusadeiras. Ela tem três funções. A parafusar, a furar e a furar com impacto. Ela fura concreto? Fura. Indico para você furar concreto com uma ferramenta dessa, não. Por que não? Porque a vida útil dela vai acabar rápido. Então você paga numa ferramenta dessa daqui, na faixa de perto de 400 reais, que está aí no mercado, alguns links tem até mais barato e tal, mas eu não posso indicar agora porque eu não me lembro de cabeça. Você vai pagar, digamos, pega essa ferramenta aqui, 400 reais. Ou uma dessa daqui, 600 reais. Fura concreto? Fura. Fura concreto? Fura. Só que a vida útil dessa ferramenta aqui não vai durar. Aí não compensa. Aí compensa você ter uma furadeira, que nem eu tenho para furar concreto, eu tenho uma furadeira, porque às vezes eu preciso fazer algum trabalho aqui em casa e eu uso a furadeira para concreto. Eu vou até mostrar a minha furadeira velha aqui que vocês vão entender. Essa daqui é a minha furadeira velha, já tem bastante tempo. Ela está bem surrada, mas eu comprei ela já com essa maletinha aqui top, para carregar os bits, para carregar a sobra de parafuso, essas coisas todas aí, para vocês verem, é bem útil isso aqui. Uma ferramenta de tipo, não é que ela vai substituir essas demais aqui, mas com essa ferramenta aqui, com essa ferramenta forte assim, você vai poder trabalhar com essas e a vida útil vai durar muito, porque essa daqui é uma furadeira, que eles falam aqui, dá para parafusar com ela. Dá! Se você tiver uma habilidade muito top, ela até vai. O modelo dessa furadeira aqui é uma furadeira já nível profissional, essa daqui, tá? Mas você pode ter na sua casa, tem uma menorzinha que essa, o modelo mais novo que esse, que não tem essa faixa metálica aqui, é mais forte que essa e é mais leve. Essa daqui é pesada, por conta da engrenagem dela, que a bichona é pesada. Essa daqui é a HP 1630. Essa daqui é o sonho de conteúdo de muita gente. Por que não dá para parafusar com ela? Porque ela não tem o freio instantâneo, por exemplo, você está parafusando lá, ela tem velocidade variável, como vocês podem ver. É reversível também, os dois lados, mas só que ela não tem o que? Não tem o freio instantâneo. O que é o freio instantâneo? Quando você está com a máquina ligada, você está ali, bem devagarinho, aí você quer parar, aí ela não para, tá vendo? Aí você tem que tacar a mão aqui no mandril. Se você tem habilidade, lógico, os profissionais, a maioria usa assim, tá? Eles compram essa daqui para poder desmontar o mundo. Só que os caras têm casco na mão e os caras param assim, ó. Para assim, ó. Eu não recomendo que vai queimar a mão. Diferente dessa daqui, vamos colocar as 40 para trabalhar, né? Ó, tenta entender o freio instantâneo que as pessoas perguntam. Mas que freio é esse? É isso aqui, ó. Parou. Diferente dela, ó. Eu tirei a mão e ela continua, ó. Essa daqui só um toquinho, ó. Todas elas, elas vêm com freio instantâneo, ó. Ela para na hora. Ó essa daqui, a Deco também. A Deco, ó. Para rapidinho, ó. Freou. Até essa daqui, ó. Tem um freiozinho bem pequenininho, mas tem. Vamos ver essa daqui se tem. É que não dá para ver aí. Colocar um. Um bit aqui. Para vocês verem que ela tem freio instantâneo também, ó. Ó. Dá para ver que ela para de imediato. Então, se você tem uma ferramenta dessa daqui para furar concreto, ótimo. Ótimo, para furar concreto. Essa daqui eu já troquei o mandril dela, porque foi usado de modo errado. Esse mandril aqui até dá bom. Só para vocês terem uma ideia de como você montar o seu arsenal. É para você desmontar a sua casa. Não vai fazer isso, lógico, né? Então, é isso aí, galera. Dica de ferramentas aí. Preços é variado. Essa daqui tem... Eu já vi de 89, já vi de 130. Essa daqui a média de preço é 160 reais. Essa daqui a média de preço é 400 reais. Ah, e tem a amarela dela que eu já fiz vídeo. Vou ver se eu consigo ela emprestada de volta, que eu vendi para o rapaz. E se ele me empresta para ele fazer outro vídeo. Todo mundo pergunta qual a diferença dessa para a amarela. Nenhuma. Só muda a cor. Tá? O peso é o mesmo. Só muda a cor e o valor. Porque a amarela você consegue encontrar menos de 300. Essa daqui você já não consegue. Difícil. E o meu xodó, a maquita. Nós vamos lá pela faixa de preço. Essa furadeira aqui, se eu não me engano, é quase 600 reais. Uma furadeira dessa aqui. Eu não sei se vem com a maleta. Eu acho que nem vem com a maleta a mais. Mas desse modelinho aqui, ele é o mais caro que tem essa... Esse metálico aqui. Mas tem outro modelo que não tem o metálico, que ela é 700 e poucos volts. Essa daqui é 710. A outra acho que é 720 e é menor que essa. Compensa comprar também. Se vem com a maleta, melhora ainda. Essa daqui eu não me lembro a faixa de preço, porque essa daqui não é minha. Eu ganhei ela já detonada. Eu não comprei. E essa daqui é um pré-histórico que eu tenho faz tempo. Eu tenho duas dessa daqui. Uma ou a outra está desmontada. E está para arrumar. Essa daqui é de 89 que eu já vi. Não sei se tem ainda. A 120 reais, 150. Depende da plataforma que você vai comprar, da loja. Essa daqui a média de preço é parecida com a HP333. Essa daqui é na faixa de preço de 600 reais. Vem com uma bateriazinha, um carregador. Essa daqui da Deco. 160 reais. Vem com carregador. E a bateriazinha vem em uma caixinha de papelão. Essa daqui. A cinza na faixa dos 400 reais. A amarela na faixa dos 300 reais. Ela vem um bitzinho daqui. Que é o porta-bit, emborrachado. E vem com carregador. Ela não vem com acessório não. O único acessório que vem é o bit e o pegador de cintura que ela vem com... Está na maleta lá, que eu não montei ainda. E essa daqui é o que eu mais recomendo. Para quem tem condições ou tem orçamento para isso. Está na faixa de 600 reais também. Ela vem com a bateriazinha de 1,5Ah. Não é com essa bateria aqui de 4Ah. Você encontra o combo aí? Encontra. Essa daqui é que eu uso para o meu uso. E eu super indico essa daqui. Se você tiver condições. Se você não tiver também, essa daqui vai suprir a mesma coisa que essa. De tamanho da ferramenta aí, ó. Essa daqui é um pouco maior. Mas é 21V, né? Mas é uma ferramenta top. Se colocar outra bateria, acho que fica igual, né? Será que fica? Vamos ver. É, fica basicamente a mesma coisa. Se colocar a bateria de 4Ah, só fica mais volumoso aqui na... Nessa parte aqui da frente. Mas é... O corpo é quase o mesmo tamanho, ó. Como vocês podem ver aí, ó. O corpo é quase igual. Eu acho que eles pegaram uma forma e venderam tudo para o mesmo xing-ling, né? Só pode. Pegaram a forma da Makita ou da... Da DeWalt ou da Bosch e colocaram tudo igual. Aqui é tudo mesmo formato. Pena que eu não tenho uma DeWalt aqui, né? Um dia eu vou ter uma. Beleza? Não esquece de deixar aquele like e curtir. Qualquer dúvida aí. A gente está aí para tentar esclarecer que às vezes os canais grandes aí os caras não respondem, mas eu entendo. Porque os caras têm 200 mil inscritos lá, 500 milhões de não sei o que perguntas. O meu, como é pequeno, qualquer pergunta diretamente eu estou tentando responder todo mundo aí. Beleza? Espero que ficou com Deus. Até a próxima. E não esquece de deixar aquele like lá. Valeu! Tchau! Tchau! Lá.